Estou aqui na orla do aeroporto, onde as abelhas, chegou aqui, tomou conta de chegar devagarzinho perto aqui das abelhas, olha só o tanto de abelha, olha o tanto, só para vocês terem uma noção de tanto de abelha, vou falar até baixo, tem perigo dela vir em cima da gente, está aí, está uma viatura aqui da Moreninha, aqui no local, veio ver um apontamento, aqui perto, e acabou sendo acionada para dar um atendimento nessas abelhas, olha só que coisa impressionante, está aqui o aeroporto, a via, e a viatura de salvamento e resgate, que se encontra aqui no local também.